Oi gente, tudo certo? Chegando pra mais um vídeo, fala aí a Lê e a Sônia Abrão detona a postura de Simária em primeira aparição após polêmica. A apresentadora Sônia Abrão fez duras críticas para a sertaneja Simária nesta quinta-feira, durante o Atarde à Sua, após a cantora fazer exigências em sua primeira aparição em público, após a polêmica com a irmã Simone. Contratada por uma marca de beleza para uma festa, ela apareceu deslumbrante, mas não deu entrevistas. Ela avisou que não queria ser incomodada pela imprensa. Foi lá fazer o que então? Questionou a apresentadora sem o menor pudor. Sônia Abrão ainda disse que o público merece ser informado. Tá todo mundo esperando a Simária reaparecer depois daquela entrevista desastrosa pra perguntar se vai ter volta. E a separação? Porque esses dias disseram que o marido estava na casa de volta, um rolo gigante, e de repente ela aparece e não quer dizer nada. É um direito dela? É, mas é uma imensa frustração para os fãs e para a imprensa então. Dançou? Lamentou ela. Muito obrigado pelo carinho de vocês, dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!